Música Luta Amutu que o sugoverno atolabele a prioridade de Covid-19, mas devemos morrer selo que deve ojo ou na Timor-Ombarac. Diretor Executivo Luta Amutu que José Alves da Costa a sua declaração relacionada com a situação que mora de dengue em cada aluno continua a aumentar e a Timor-Leste. José Alves da Costa durante o Ministério da Saúde que está a ter atenção com a Covid-19, onde abandona mora selo que não é caso que o povo não está a ter falado com a Covid-19. Em 2021, o governo tem que ter condições de acontecer e que o governo não está a ter falado. posto no municiio no resino regional. Atenção de condição não nos4, aí basta porque mora se que fosse a T pizza na недalia, o governo não pode colocar, mas é preciso que o Ministro do Saúde para responder ao ministro de idiotas e ativê-lo, e outros 6, por exemplo, os tomeiras têm o período de droga. Agora não é isso, mas durante a semana sempre falamos com o Ministério da Saúde, a gente tem a atenção com a gente, a atenção com a gente, com a gente com a Covid-19. Mas a gente não pode ser saudável, mas durante a semana não podemos ser saudável. Relacionamento com facilidade de cama para pacientes e hospitales nacional Guido Valadares não é suficiente. Diretor Executivo Lutamutuk, José Alves de Acosta, até tem. O governo tem que dar atenção na situação de emergência que a tubela salva pacientes. O governo tem que dar atenção na situação de emergência que o hospital nacional Guido Valadares. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda Ximenas, GMN. O governo tem que dar atenção na situação de emergência. Obrigado.